E aí rapaziada, tranquilo, aqui em Falou Real, os dias de rapaziada, estamos aqui pra mais um vídeo do canal, só que dessa vez é um vídeo falando pra vocês sobre tudo que veio no novo update aqui do Roblox, do Project Hero E rapaziada, veio muita coisa aqui no novo update, rapaziada, foi um update completo, agora a gente tá no update 1, tá na versão 0.27, mas tá já no update 1 Como vocês podem ver, já tá tudo de neve, rapaziada, tá muito bom esse update, vou falar pra vocês tudo que veio, todos os nerfs, todos os buffs, todas as armas que veio Vamos, tamo já procurando o boss, tô com o Felipe e tô com o Marcelo aqui Opa E rapaziada, e é isso, e rapaziada, é basicamente assim, olha, eles vão ir procurar os bosses onde que fica e eu vou explicar pra vocês o que que veio, o que que foi nerfado, o que que foi buffado Bom, já vamos começar primeiro com os códigos, que eu sei que vocês estão muito ansiosos para ver os códigos, e lançou 3 códigos novos Vai lançar mais nos próximos, nas próximas horas vão lançar mais códigos, por causa que eles estão lançando todos os youtubers parceiros Que tem mais de 3 mil inscritos, ou seja, eu não participo disso, quem for youtuber parceiro vai ter o seu próprio código Então, eles só lançaram 3 até agora, que é, vou tá deixando aí na descrição, que eu vou escrever pra vocês É, esse daqui é de, é de start point reset, update 1, não vou deixar na descrição, vai, eu já vou escrever aqui no vídeo, então não vou deixar aí na descrição O próximo é Christmas, esse daqui, que Christmas, ó rapaziada, ó, é assim que escreve, por causa que tem o ponto de exclamação no final, olha Aí, que dá 10 spins, e o nasso youtuber, que ele é também, ele é um youtuber, que dá 3 spins pra vocês Rapaziada, ele é um youtuber da gringa, beleza, ele não é BR, mas é isso, bom, lançou 3 bosses no update Santa Boss, Elf Commander Boss, Santas Commander, rapaziada, e eles vão dropar 5 coisas Sendo dessas 5, 3 armas, que a gente já tá procurando onde esses boss ficam, então já a gente vai pro vídeo lá Pra falar onde esses boss ficam, eu não vou editar muito esse vídeo, eu quero só soltar ele pra ir rápido, beleza Mas é o seguinte, Elf Hat, é, o Elf Hat e o Santa Hat, eles são acessórios que você vai poder usar O Santa Hat é 10% de chance de dropar, o Elf Hat são 15% de chance de dropar Daí também vai dropar 3 armas, isso aí rapaziada, 3 armas vão dropar desses bosses Que, desses 3 bosses que eu disse, que são os Santa Gloves, que deve ser essa luva do Papai Noel Que é basicamente 4% de chance de você dropar Rapaziada, faz uma reza braba aí Bom, Elf Bells, que pra quem não sabe, é o... que basicamente é o Sino dos Elfos Que são 7% de chance de dropar Exmas Spear, que eu acho que é Exmas, eu não sei o que é, mas Spear é Lança e Spear É, Lança do Exmas, eu acho que é basicamente isso Que eu acho que provavelmente é 3% de drop, é isso aqui Que dropa do Commander, beleza Bom, então é isso, 3% de drop, então é isso rapaziada É... você vai ter que farmar muito ainda pra conseguir, mas é isso Bom, eles fixaram, eles... é... consertaram alguns bugs Então, fiquem safes, que alguns bugs já consertaram Por exemplo, o da Eletricy, de ela ficar estacada no ar, que nem aconteceu naquele vídeo lá Tá safe, já colocaram, já descartaram isso E rapaziada, a Eletricy Skills agora, eles... agora consome estamina A Eletricy agora consome estamina Por causa... vocês viram quando eu falo... oi? Quando você tá usando Eletricy, ele é agora que eu acabei de pegar e não tá consumindo estamina Não, tô usando todos os ataques Eles colocaram no log que ia... que o Eletricy agora vai pegar estamina Só que então não tá pegando, já já eles arrumam, tá cheio disso Mas é isso rapaziada, bom, a Eletricy então provavelmente vai no futuro consumir estamina Mas é isso Bom, vamos lá rapaziada Eles nerfaram a Crack Cat Claw, que é basicamente o que eu tô usando agora, vamos ver ó Tá, tá, e se a gente usar a Lich? Se eu der click, e daí eu venho com a... Ué, aí eu não entendi, bom Eu acho que deve ter nerfado o dano talvez dela O dano talvez pode ter nerfado Porque eu não entendi o que tá acontecendo aqui, mas beleza É... mas eles nerfaram a Cat Claw pela segunda vez já rapaziada É... Bom... É... a Gravity Hand, a... o Hand da Gravity, que é a Crit, ele não é tão, tão longe agora Ele não é mais, mais tão grande, é... agora Mas é isso Bom, também é... também foi... caramba, não sabia disso Tinha um Infinity Combo que você podia fazer com a Cat Claw e a Zap Gun, que eles colocaram aqui Que... rapaziada... você... você agora foi consertado, você não consegue mais fazer o... você não consegue mais fazer o... Combo com a Cat Claw e a Zap Gun Então rapaziada Você que tava fazendo um Infinity Combo Se deu ou mal, rapaziada É isso Bom... agora eu acho que um monte de gente quer saber Ah não, eu esqueci de falar mais um Que eu esque... eu esqueci de falar uma coisa Pra vocês que o... ou... é... a UFA foi bufada Pra quem não sabe, é... o One For All, ele foi bufado Agora o Z tem mais hitbox, o Z dele Eu não sei como que é o nome do ataque do Z dele Não falaram aqui, só falaram que é o Z dele que tem mais hitbox Beleza, tá mais fácil de você acertar Bom... o novo Level Cap, eles falaram que é 185 185 é um novo Level Cap do jogo Então rapaziada, vai ser muito bom pra pessoa... pro pessoal que tá farmando já Que já tá Level 105, vai ser muito da hora Eles... eles ocuparem mais Levels Mas é isso Bom... vamos lá rapaziada O que mais que eu tenho pra falar pra vocês? É... o novo Level Cap O novo... a Crick Cap no caso Crick Mastery Cap Que pra quem não sabe, é... quando você vai em status vai tá aqui ó Crick Mastery Cap É... eita, resetou minhas skills Minhas... minhas skills, beleza Bom... é de 175 pontos Ou seja, você consegue colocar 175 pontos pra maximizar sua fruta no máximo de dano que ela vai conseguir dar Mas é isso rapaziada Bom... o Spear... o Spear... aquela lança lá que eu falei É basicamente um milissecundário Ele é baseado no ponto de strand que você tem Que é esse ponto aqui De mili, o ponto de mili Que rapaziada, dá é muito melhor Dá basicamente... basicamente 20% a mais que o M1 normal Dá 20% a mais que o M1 normal O... o da Spear, da lança que tem Que dropa agora rapaziada E é baseado em strand Então rapaziada, é muito bom isso daí Bom rapaziada, vamos procurar os bosses Vocês acharam algum boss até agora? Ainda não Ainda não? Vixe Nem eu Beleza rapaziada, bom Vamos procurar os bosses e a gente já volta Bom rapaziada Eu e o Marcelo a gente tava conversando aqui E olha, o EDP como vocês podem ver Ele vai tá resetando Por exemplo, eu fico com 140 Daí eu reseto pra 100 É... eu acho que é por causa dos acessórios Olha, vocês vão ver que vai bater 140 E resetou pra 100 Se eu tirar por exemplo os acessórios Será que acontece a mesma coisa? Não, mas se eu colocar o acessório Eu vou colocar o acessório Eu acho que é a extra health que os acessórios dá Quanto de vida você tem aí Marcelo? 400, mas com os acessórios eu com 440 E fica resetando na mesma coisa que você fala É, então rapaziada Vamos ver se a coroa reseta Vamos ver rapaziada Tá resetando também A coroa e a capa É, então É, tá resetando rapaziada Tá bugado, mas eu acho que já já eles arrumam isso daí Mas não tem problema A gente vai procurar o boss Mas rapaziada Eu acho que a gente vai deixar pro próximo vídeo Pra recuperar Pra ver o boss Aqui eu só vou fazer um update rápido Próximo vídeo Já já eu vou lançar Quando eu encontrar esses bosses Eu já vou lançar pra vocês o vídeo Que vai tá irado Passa lá no próximo vídeo que vai ter Vai pra ser hoje Já que eu vou lançar E é isso Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo Entra no nosso Discord Se você puder Seja membro, por favor Se eu tiver ajudado Dá like Se inscreve E é isso rapaziada Passa no nosso TikTok Entra no nosso Discord Valeu, sua luz E fui Valeu Marcelo Valeu Felipe Falou Tchau 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 Obrigado.